Fala galera que está no Gameplay Second, fala com vocês aqui, que é o João E estamos de volta com mais um vídeo de LEGO Star Wars The Force Awakens Como vocês podem ver né, eu tinha enviado um vídeo de Rafters né, mas o Finn não está aí gente, ele desapareceu Então vou ver se o Finn está aí, não está aqui não gente, eu não sei onde ele está, onde ele se meteu O Han Solo também está aí, então vamos jogar com a Rey, eu não sei onde o Finn se meteu Pode falar uma coisa sobre caçar Rafters, você realmente aprende quais membros da sua tripulação são bons nos seus trabalhos Então gente, acho que agora vamos lá para aquele lugar onde a Leia fica né A missão dos Rafters já passamos Já tem que ir para o Youtube as missões dos Rafters Então gente, o Han Solo é Contrambadista, não sei porque ele é gente, ele é Contrambadista para o Jabba né Deixa eu pegar ele Tem que pegar dois, eu não sei qual o nome, eu esqueci o nome deles que é de um filme que não estava dizendo Que é para o Luke né Ah tem mais um aqui, vamos pegar É, parece que funcionou, o que é? Fio solto? Como exatamente O hiper propulsor está quebrado e precisa de realinhamento, consegue resolver isso? Vamos ver se a gente consegue gente, é... onde é que está? Abre aqui, vou seguir essas moedinhas e... Então, eu vou narrando um pouquinho aí o jogo gente, é... Acho que isso aqui é... É saber tudo sobre aqueles Rafters né? Então eu não sei se é... É mais para cá gente, é... Mais para cá... É para cá Tem algumas peças e caixotes espalhados por aí Espera aí, eu não esqueci que o Cheibaca tem bombas, então espera aí Eu me admiro, está sempre caindo aos pedaços Consegue realinhar e reacouplar a unidade BB8 Vamos BB8, vamos, consegui... Você conseguiu BB8, é... Ah, muito bem Bom trabalho O computador de navegação deve estar funcionando Vai verificar para mim? Gente, a Millennium Falcon é muito velha aqui E já está tendo aqui... Que muitos gases soltos Acho que essa é a diferença da Millennium Falcon nova Para a Millennium Falcon velha É o que eu acho Ah, Tacodana! A casa está apontando para a Tacodana Então vamos para lá, Tacodana! E vamos jogar! Acho que o título do vídeo vai ser... Tacodana! Se não me engano... Ok, nunca vi esse planeta Tacodana! Não sei que planeta é esse, gente Então... Eu vou narrar essa parte aí O Castelo da Massa Finn, Rey e BB8 estão mais uma vez a bordo da Millennium Falcon Tendo escapado por pouco da Canju Clube E da Gangue da Morte Guaviana Agora acompanhados pelos donos de Direto Han Solo e Sheibaka Eles seguem em direção a Tacodana Apesar de ser um lar de dezenas dos contrabandistas Mais traiçoeiros da galáxia O lugar pode ser a única esperança de levar a BB8 Ou até a resistência com segurança É que o Kylo Ren, gente Ele é... Ele é todo... Ele só quer saber do Darth Vader Mas o nome dele é Ben Solo, gente Como é que você sabe, João? Eu já falei para vocês Eu já assisti o filme no cinema, né? O Han Solo falou bem Solo Então o nome dele é Ben Solo Quem já assistiu o filme, gente Só... Só dá uma assistida aí no filme Pra quem esqueceu Não tem jeito Então... Fugitivos, não é? A primeira hora em que é o mapa O filme está com a resistência Sou só na catadora Deixa eu ver o que você tem Outro bug, gente Igual do Lego Marvel Avengers Mas esse bug não impede de nada Desde que o noob desapareceu As pessoas estão procurando por ele Por que ele foi embora? Ele estava treinando uma nova geração de Jedi Um rapaz... Um aprendiz voltou-se contra ele Destruiu tudo A força O Jedi É tudo verdade Ah, gente Esse Jedi Que ele estava falando É o Ben Solo O Kylo... O Kylo Ren, gente Que se voltou contra ele Eu tô explicando tudo isso, gente Por que... Esse Jedi aí Era filho do Han Solo Por isso que... O nome do Jedi é Kylo Ren Ben Solo e tudo Mas a Nata É nossa nenhuma chance Pode precisar disso É bom demais narrar Vamos aqui Pra levar seu droide Numa nave segura Segura? Segura? Acham que foi sorte O Tio e eu Encontraram o Falcon? Eu quero jogar com o Finn Porque o Finn É porque o Finn é o Finn Tá abrindo o Lúcio Por isso que eu quero jogar com o Finn Nesse posto de abastecimento Opa! Ele chegou aí E não faz nada Parece que tem um alienígena enorme Bloqueando a porta Acordo ele? Se quiser Consegue fazer Crescer um novo par de braços depois Ah! O Han Solo pode Pera aí! Vamos ver! Han Solo! Olha aí! Olha aí! Se tem algo escondido vem por aí! Tá bem aqui ó! A coisa escondida! Eu vou puxar com o Finn Eu vou puxar com o Finn Porque... É mais legal jogar com o Finn A diferença dele pro Han Solo É que ele vai ganhar um sabo de luz É sim! Ele vai ganhar um sabo de luz Uau! Que sono profundo! Eu vou botar pra cá! Veio que acontece né! Nada melhor pra portar que água cara! Vamo lá BB8 Vamo lá BB8 Cadê o Sheibaca? Ele sumiu! Cadê o Sheibaca? ?! Pera aí gente! O cano está quebrado gente! Então... Nós não vamos poder puxar agora! Pera aí! Pera aí! Pera aí! O canto tá quebrado, então a gente não vai poder fazer agora Deixa eu ver o que acontece se não tá aí em outra parte como essa Agora tem que ser com a Raid né, que a Raid ela pode subir nessas coisas né, então Então vamos lá, eu vou explicar tudo pra vocês né, ela tá com a blusa de tacodana né, não sei por que Vamos ver se esse é o cano, quero montar o cano Pronto, o cano já foi consertado, então vou poder destruir essa parte aí e montar aquela dali Finalmente ele acordou gente, é que boa notícia Nos filmes anteriores de Star Wars ele nunca foi pra esse planeta tacodana É porque eu não tô lembrado gente, muito dos filmes anteriores né Ah que bom Oi mas Presumo que precisa de algo, desesperadamente Mas, preciso que leve esse droide pra meia Não, você tem fugido dessa luta tempo demais Se luta contra o lado sobrinho Por anos, vi o mal tomando várias formas Os Sith, o império, hoje é a primeira ordem Então há uma luta que possamos ganhar contra a primeira ordem Nós temos que fugir Vê aqueles dois, vão trocar trabalho por transporte para a Ordem Serif Lá poderá desaparecer, considera que não Pera aí, como é que sabe o nome dele? Não sou eu Caramba Três coisas, o que eu não sei o que é O frango e o copo Ah, o titano, o frango e o copo Agora entendi Olha lá, antes que o tempo acaba Vamos lá, antes que o tempo acaba Vamos lá, antes que o tempo acaba Vamos lá, antes que o tempo acaba Tá claro, vou seguir vocês pra algum lugar Ah, gente, o fim Ah, o fim se distraia com alguma coisa Agora sim Eu quero é o... pegar o frango Onde é que tem o frango aí por aqui? Ah, tá ali o frango, matei o fogo Então como é que vamos pegar o frango? Não, copo agora não Não, copo agora não Eu quero é o frango Eu quero o frango Ah, esses monstros estão cuidando do frango Ah, tem essa parte aqui Vamos ver Ah, tem essa parte aqui Vamos ver Ah, não é o frango ainda não Então é mais pra cá Tem que ser com o BB-8 Pera aí, BB-8 Agora é você Tchau 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 O frango já foi Agora o copo Agora só falta o copo Tchau Tchau pelo frango eu já disse que não posso servir mais café até a equipe técnica vir projetar isso pode levar minutos, pode levar horas, pode levar anos embora essa última hipótese pareça improvável já monta, vamos lá ah soltei aqui então vou montar bem aqui, já que tem o BB8 né ele é pequeno eee, vamos ver eee, vamos ver o que que aconteceu? será que tem que apertar o botão? ah é, essas coisas vermelhas peraí, diga que tá bugado não, que se for bugado o gado não suportaria nada pronto, agora já foi, tá bugado não gente, tá bugado não ah, desliga isso, desliga isso ah, ótimo, agora tem vontade própria também última coisa que eu preciso é de uma máquina de café sensível é ruim o suficiente que o duto de lixo fale pras minhas costas é preciso de um copo aí de café é, é acho que o nome é xícara ou melhor, desmonta isso e monta outra coisa, será? e aí e aí e aí tá consertada sempre disse que no walk não se conserte sozinho desde que ignorado por tempo suficiente hein, eu tome seus tricks pessoal eu acho que eu tenho um tempinho sobrando quem é, garota? ah, gente, o Hansol também se distrai então só sobrou a Ray e o BB-8 lá, aliás, gente, eu também pergunto o que aconteceu com o Sheibaka? meu Deus, gente, tem gente dando resistência? ó não ó não ó não ó não tem gente dá resistência? tem gente dar primeira ordem meu Deus do céu será que a fase já acabou? ah, o nome do vídeo eu não sei então o nome do vídeo vai ser ta codana ta codana é ta codana Ainda tem... Ainda é uma fase Peraí Tacodana Tacodana É O nome dos diversos Tacodana Desculpa Eu tô repetindo o nome Gente É só pra eu lembrar Opa Não sabia que a Abra aí Tinha ganhado uma arma Mas peraí Botou um Ah, foi o que ele quis dizer Botou um Vamos ver o que acontece Se eu construí isso aqui Ah, peraí Tem que ser com o analógico Do controle Pra que deu certo Acho que destrói essa coisa E constrói outra Será? Pode abrir aquela porta, né? Então, vamos que vamos Continuando essa aventura Genial e épica também São apenas velhos droides Não vamos voltar É, o R2D2 Não esquece aí não Embora eu possa ser persuadida Por favor, pare de... Oh, oh Acho que precisamos ir por aqui Alguma ideia de como abrir? Esperaí Vamos abrir a porta O que acha que isso fez? Esperaí Acho que o BB8 também Tem que apertar o botão Esperaí BB8 aperta o botão também Está em todo vermelho Então tem que deixar no verde Eu acho É, é o que eu estou entendendo aqui Só espero que não seja um bug, né? Agora Acho que eu estou esperando aqui Aqui não é bug não, gente Se fosse um bug aqui Teria nada não Aqui não é bug não, gente Ok? Às vezes a gente está Às vezes é um pouquinho De passar da menção Há Há Eu também não sei o que aconteceu aí, gente, mas... Ah, agora eu entendi. Eu falei que não era um bug, gente. Eu falei que não era um bug. Graças a Deus não foi bug, gente. Então a gente aqui... Pera aí. Vamos que vamos, continuando aí. Aquele símbolo lá em cima está errado. Sim, algumas partes do mecanismo estão faltando. Devem estar por aqui. Pera aí. Eu sei se fiz corretamente ou não, mas... Vamos continuando aqui a aventura aqui. Pera aí. Vamos continuando aqui. Pera aí. Acontece que eu construí outra coisa, né? A utilização errada, né? Acontece se eu for construir bem aqui. Achamos foi é isso, que eu não sei o nome. Acho que é... Isso aqui é uma engrenagem. Isso aqui é engrenagem. A Ray, a Ray, a Ray, a Ray, prefer dizer o nome disso. Essa é uma parte. Se eu for destruir essa parte aí, eu fui construir outra. Vamos ver o que eu construí nesse lado aqui. Vamos ver o que eu construí. Nem como não, só espero que nenhuma das engrenadas esteja ali. Mas eu sou muito maior. Olha o que eu construí. Vamos ver o que vai construir ainda. Vamos ver ele. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem uma escada bem por ali, pera ai Pera ai, uma escada bem por ali Isso aqui ta tanto errado, deixa eu ver isso aqui Desculpa, desculpa, desculpa Droga gente Mas por que Eu não sei o que está acontecendo isso Não sei por que está tudo errado Agora sim gente Agora entendi Agora entendi Agora entendi Agora sei por que está errado Agora sim Eu falei que não era bug gente Eu falei Não sei Quero ver o que acontece O que eu faço é desse jeito Há uma escada vem por ali Foi B8 não sobe escadas não A Lego deve ter lembrado A Lego é pra A Lego não A Lego é pra lembrar disso Espera aí Olha lá B8 Dessa dessas coisas aí Não sei Vamos lá BB8 Ah não, suba essa coisa aí Ah, peraí precisa da Rei primeiro vem por aí Ah, peraí precisa dar Rei primeiro vem por aí Ah peraí precisa da Rei primeiro vem por aí Vamos lá BB8, vamos lá! Outra engrenagem, pessoas de outra engrenagem Uma engrenagem extra e bônus e a Warhammer coloca muito bônus com ataque Aqui é outra engrenagem, então vamos pegar essa engrenagem e botar bem por ali Agora só falta desmontar a sua parte Ele não tá vindo pra cá Está funcionando gente, está funcionando E a porta também está abrindo Só o tanto de itens valiosos gente, muitos ouros Mas como não sou ganancioso, eu não vou querer nada disso O sabre do Luke, que veio do Anakin para o Luke O que é a carota? O que é a carota? Resilência! Cárice! Não há lugar como o lar! Um quarto de porção! Ah gente, ela teve medo dos sítios quando era criança O que foi isso? Esse sabre de luz era do Luke E do pai dele antes dele e agora clama por você Preciso voltar de acordo Cara menina, veja os seus olhos Aquilo que busca não está atrás de você Mas em frente O sabre, pegue-o Não vou tocar nessa coisa de novo Eu não quero nada, nada disso Peraí, se você não for tocar, quem vai tocar é o fim Hoje é o fim da república Essa poderosa máquina que vocês construíram Oh Kylo Ren, por que você tinha que fazer isso? O fim ao Senado Todos os sistemas remanescentes irão se render a primeira ordem Ah, Madora, eu sou o líder supremo Só se for, General Hulk NOOOOOOO Será que ele destruiu até onde eu estava gravando? Não, gente Daí é Capitão Fasmo, né? Se eu estivesse aí, gente E com o Sabre de luz vier Eu iria furar o corpo dele pra ele aprender A nunca destruir o mundo Então gente, terminamos o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Dá um like aí no meu vídeo e se inscreva no meu canal também Ainda vai ter mais de 3 vídeos Pra gente já finalizar com outra E também gente, tô competindo com o David Jones Eu tô voltando Esse é o meu segundo jogo Que eu tenho antes dele ter E com o outro Como eu não tenho nenhum vídeo aqui pra fazer Então o vídeo de hoje vai ser Takodana Takodana é, o vídeo de hoje vai ser Takodana Então gente, espero que vocês tenham gostado Eu vou lembrar aqui, dá um like no meu vídeo E se inscreva no canal também 3 vídeos hoje, se você não quiser perder Dê e se inscreva E uma observação Eu não estou copiando o David Jones Se um dos meus vídeos aparecer Com a mesma thumb, com os mesmos vídeos E com o mesmo título A culpa é dele Ele é que tá me copiando Então tchau e adeus E aí E aí